e fala pessoal se toda vez que você liga o seu pc ele vai direto para a página da bios fica aqui comigo nesse vídeo que vou te dar duas opções de como solucionar isso vamos lá então pessoal primeiro para nós resolvermos isso precisamos chegar até essa opção aqui ó security tá trazer um pouco mais para cá para vocês verem ó essa opção aqui ó vocês vão usar as teclas de direção essas teclas aqui ó tá beleza a hora que chegou aqui você vai procurar a opção security boot tá eu vou deixar na tela aí mais ou menos como deve ser a sua a minha aqui é um pouco diferente quando chegar na opção a opção security boot você dá um enter e coloca de tablet e agora você dá um f4 e para salvar as configurações e dá um enter e aí o seu notebook vai reiniciar o seu pc vai iniciar e provavelmente isso vai estar solucionado tá bom e agora se por acaso não der certo eu vou te dar uma outra opção aqui você faz o seguinte agora você vai nessa opção aqui ó boot e aqui agora nós vamos colocar o nosso hd em primeira posição na sequência de boot tá observe que ele está aqui ó eu vou trazer ele até a primeira primeira opção verifique se seu hd está em segundo e terceiro opção e traz ele para a primeira opção nessa ordem aqui tá você vai usar as teclas f5 e f6 e eu vou descer aqui até eu vou descer até meu hd aqui ó e vou dar um f6 para ele subir não observa ó e o f5 melhor dizendo observa que ele tá subindo ó ó ó pronto coloquei ele em primeiro e agora você vai salvar essas alterações dá um f4 e para salvar as alterações certo aí você dá um enter e observa agora que ele vai iniciar vamos aguardar para ver e qualquer dúvida ou dificuldade deixa aqui nos comentários que eu te respondo quanto antes tá bom aproveita e deixa seu like aqui nesse vídeo se inscreve no canal e até o próximo vídeo então tchau tchau